E aí pessoal, eu vou comentar neste vídeo sobre a pequena visita que eu fiz em Toronto de um dia. Eu aproveitei o tempo de conexão que era em torno de 12 horas para conhecer a cidade. O vídeo anterior foi de como eu utilizei o Expresso Aeroporto para chegar até o centro. Se possível, deem uma olhada. Eu posso dizer que a imigração foi bem tranquila, já que mencionei para o agente da imigração que iria visitar a cidade durante a minha conexão para o Brasil. Então eles não ficaram perguntando muito. Voltando, é lógico que não dá para conhecer a cidade em um dia. Então eu foquei apenas em visitar os pontos turísticos principais. Mas eu vou mostrar alguns macetes e dicas. Uma delas é que, após você chegar na Union Station, bem na saída da estação, eu recomendo você virar para a direita e tentar encontrar o Centro de Informações Turísticas. Entrando lá, pega o mapa da cidade, principalmente o mapa do PATH que vocês estão vendo aí. O que seria o PATH ou PET? Seria o mapa dos túneis, ou seja, o complexo de túneis subterrâneos existentes no centro de Toronto. Esses túneis, eles meio que interligam vários prédios comerciais, shoppings, etc. E o porquê eu estou falando disso? É porque quando eu cheguei na cidade, vocês estão vendo esse PATH? Quando eu cheguei na cidade, a temperatura estava beirando em torno de menos 15 graus Celsius. Então a temperatura estava negativa. Então, por mais que eu estava utilizando um casaco mais grosso possível, com várias roupas dentro, eu mal conseguia ficar na rua por mais de 10 minutos, né? Então você tem que conhecer esse PATH, né? E andar por dentro dele. E quando você chegar em um ponto específico, num ponto turístico, você sobe, tira a foto, grava o que der, e desce novamente para se aquecer, né? Me senti assim, como um TATU. O link, né, do mapa vai estar na descrição, então vocês dêem uma olhada lá. Como eu estava em um domingo, praticamente que dentro do túnel eu não via muita gente, né? E estava tudo fechado, então me senti como se estivesse no fim do túnel. Aqui vocês podem ver o CN Tower, né? Na imagem anterior. Eu não cheguei a subir porque estavam cobrando valor. Absurdo, né? Próximo ao CN Tower, tipo, tem o aquário que vocês estão vendo aí. Então o aquário é um dos pontos turísticos, vale a pena você também visitar. Bem próximo existem mais quatro coisas, quatro pontos turísticos para visitar, né? Que é o CN Tower, o aquário, a cervejaria e o museu ferroviário, né? Então fica tudo pertinho. Eu recomendo você visitar essa cervejaria, que é bem famosa. Mas eu não consegui ir porque eles fecham assim bem cedo. Eu acho que é lá por umas cinco ou seis horas. Então não deu para visitar. Mas se vocês forem para Toronto, visitem essa cervejaria, tá? Tem esse museu, né? Que também, se quiser, vale a pena você visitar. E novamente ao Path, né? Era num domingo, estava tudo fechado. Em alguns momentos era um pouco sombrio, né? Pensei que estava no fim do mundo, né? Não tinha ninguém. E aí depois disso eu fui caminhando até o City Hall, né? Que... Deixa eu ver... Vai aparecer depois. Que tem a plaquinha com o nome da cidade de Toronto. E lá dá para você patinar no gelo. Então também vale a pena fazer isso. Vai estar num próximo ponto aí. Esse é o City Hall. Então dá para você... Eles meio que estavam limpando, né? O gelo, né? Para a patinação. E logo depois que eu registrei as imagens... Eu desci rapidinho, né? Para me aquecer. Lá naquele ponto aí embaixo. Vai ter o acesso. É... Lá naquela escadinha. Esse aqui é uma das ruas principais, né? Para chegar até o shopping, né? De Toronto. Um dos shoppings bem grandes, né? Da cidade. Esse é o shopping, né? O Toronto Ethan Century. Dá para... Tem várias lojas, né? Foi aqui que eu almocei, né? Tomei um café nesse dia frio. Então tinha boas opções na praça de alimentação. O shopping era bem grande, né? E tinha várias lojas interessantes. Mas... É lógico que... Se você for fazer compras... Eu recomendo você comprar nos Estados Unidos. Que é bem mais barato, tá? Que o Canadá. O shopping era enorme e tinha uma variedade grande de lojas. E bem ao lado da... Do shopping. Que eu vou mostrar logo a seguir. Tem essa rua, né? Que é o Dundas Street. Ele fica bem ao lado, né? Do shopping que eu visitei anteriormente. E seria uma das ruas principais, né? Da cidade. Bem badalado. Ele lembra muito assim o estilo Times Square, né? De Nova York. Então... Também vale a pena você conhecer. Uma área bem movimentada. E bem na frente do shopping. Olha esse monte de neve, né? Que eles recolheram. Estava muito frio. Ventando bastante. Uma área bem movimentada. Aqui seria o antigo City Hall. E depois, lá próximo ao Union, né? Que eu caminhei bastante. Tem esse Brookfield Place. Eu gravei porque achei a construção, né? E a iluminação bem interessante, né? Bem abaixo, né? Ele tinha o Museu de Hockey, né? Que conta um pouco sobre a história desse esporte. Com um hall da fama. Com exposição sobre os jogadores, clubes. Então, se você tem interesse nesse esporte, também vale a pena você conhecer esse museu. Depois que eu saí desse prédio, eu fui para o mini parquinho, né? Que depois vai mostrar. Eu gravei ele porque era caminho para o mercado, né? Que é o St. Lawrence Market. O que seria esse St. Lawrence Market? Seria o mercado municipal, né? De Toronto. É um ponto turístico bem conhecido, né? É ótimo para você fazer algumas compras, né? De produtos, de alimentos. E principalmente de fazer uma boa refeição. Bom e barato. Mas só que pena que como era o domingo, ele estava fechado. Então, eu fui à toa, né? Então, quem sabe fica para uma próxima vez, né? Para uma próxima visita. E é basicamente isso. Espero que vocês gostem das dicas. Curtam e inscrevam-se no canal. Valeu!